Música 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 Me sustentou e me amparou O seu braço acolhedor Não me deixou, não me esqueceu Eu nunca mereci Minha esperança e meu paus Na escuridão, meu farol Se eu estou aqui É porque Cristo nunca deixou de mim Sua voz é meu alento Seu braço é o meu sustento A sua paz implica em mim Seja todo entendimento Seu amor é tão constante Seu perdão a todo instante Me ergue pra recomeçar Me diz aí, não peques mais Música Me sustentou e me amparou O seu braço acolhedor Não me deixou Não me esqueceu Eu nunca mereci Minha esperança e meu paus Na escuridão, meu farol Se eu estou aqui É porque Cristo nunca desistiu É porque Cristo nunca desistiu de mim Sua voz é meu alento Sua graça é o meu sustento A sua paz implica em mim Seja todo entendimento Seja todo entendimento Seu amor é tão constante Seu perdão a todo instante Me ergue pra recomeçar Me diz aí, não peques mais Me diz aí, não peques mais Me diz aí, não peques mais Sua voz é meu alento Sua graça é o meu sustento A sua paz dentro de mim Seja todo entendimento Seu amor é tão constante Seu perdão a todo instante Me ergue pra recomeçar Sua voz é meu alento Sua graça é o meu sustento A sua paz dentro de mim Seja todo entendimento Seu amor é tão constante Seu amor é tão forte Seu perdão a todo instante Me ergue pra recomeçar E diz aí, não peques mais Me diz aí, não peques mais Sua voz é meu alento Sua graça é o meu sustento A sua paz dentro de mim É sede a todo entendimento Seu amor é tão constante Seu perdão a todo instante Me ergue pra recomeçar Me desvai e não peques mais Aleluia Glória a Deus, graça e paz do Senhor Jesus, juventude Amém Quantos estão felizes com Cristo aqui, dá um glória a Deus Amém Precisamos estar felizes com o nosso Deus Porque Ele é um Deus justo, perfeito e fiel Quantos creem nisso? Aleluia Então vamos louvar a Ele com bastante alegria nessa noite As palmas do Senhor Vamos lá! 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 Deus, nos trouxamos aos Teus pés Declaramos que Tu és Justo, perfeito e fiel Deus, nos trouxamos antes a Ti Pra rendermos o louvor e a nossa adoração Te amamos pra sempre, é Teu o nosso louvor Com todos, com todos, vivemos pra Te adorar Nós vivemos pra Te adorar Deus, nos trouxamos aos Teus pés Declaramos que Tu és Justo, perfeito e fiel Deus, nos trouxamos antes a Ti Pra rendermos o louvor e a nossa adoração Te amamos pra sempre, é Teu o nosso louvor Com todos, com todos, vivemos pra Te adorar Te amamos pra sempre, é Teu o nosso louvor Com todos, com todos, vivemos pra Te adorar Nós vivemos pra Te adorar Te amamos pra sempre, é Teu o nosso louvor Com todos, com todos, com todos, vivemos pra Te adorar Nós vivemos pra Te adorar Nós vivemos pra Te adorar Pra Te adorar Glória a Deus, mais uma do Jet Music, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, com todos, com todos, vivemos pra Te adorar Oh Deus, estou firmado em Ti Se o dia mal me abater Mesmo assim não vai me deter Minha vitória é saber Que mal nenhum pode me vencer Segura estou Em Teu amor Não perguntei Pois Tu és bom Segura estou Em Teu amor Não perguntei Pois Tu és bom Tu és bom Tu és bom Se o medo me separar Eu continuo olhando pra Ti Nada vai me separar Oh Deus, estou firmado em Ti Se o dia mal me abater Mesmo assim não vai me deter Minha vitória é saber De mal nenhum pode me vencer Segura estou Segura estou Segura estou De Teu amor Não perguntei Em Teu amor O que está no mundo bem maior é o que está no mundo O que está no mundo bem maior é o que está no mundo O que está no mundo bem maior é o que está no mundo O que está no mundo bem maior é o que está no mundo O que está no mundo bem maior é o que está no mundo O que está no mundo bem maior é o que está no mundo O que está no mundo bem maior é o que está no mundo Mais uma vez, vem comigo nas palmas, vem Vem com a sua voz e cante, vai Segura estou Agora assim ó Bem maior é o que está no mundo bem maior é o que está no mundo O que está no mundo bem maior é o que está no mundo O que está no mundo bem maior é o que está no mundo bem maior é o que está no mundo Pois tu és bom Se tu és bom Em teu amor, não queimarei Pois tu és bom, tu és bom O tempo todo ainda é bom Tu és bom Deus tu és bom Tu és bom Ele é digno de todo louvor e adoração, admiração, exaltação Só o nome do nosso Deus Aplauda mais forte, igreja Glória a Deus Sei de onde vim, pra onde for Peregrino neste mundo, sei que sou Estamos aqui de passagem Eu não sou daqui De passagem eu estou Pois com Jesus eu vou estar Eu tenho uma missão para cumprir Testemunhar o que Cristo fez por mim O meu lugar se entregou pra me salvar Subiu o céu, mas voltará Aqui no mundo não é o meu lugar Eu não me sinto em casa Não é minha morada Eu tenho um descido, eu tenho um lar Aguardo a promessa De que Jesus vem me buscar Eu sou de onde vim, pra onde for Eu tenho um descido, eu tenho um Eu tenho um Zero Testemunhar o que Cristo fez por mim O meu lugar se entregou pra me salvar Subi os céus, mas voltará Subi os céus, mas voltará Aqui no mundo não é o meu lugar Eu não me sinto em casa, não é minha morada Eu tenho um destino, eu creio lá Aguardo a promessa de que Jesus vem me buscar Aqui no mundo não é o meu lugar Eu não me sinto em casa, não é minha morada Eu tenho um destino, eu creio lá Aguardo a promessa Aqui no mundo não é o meu lugar Eu não me sinto em casa, não é minha morada Eu tenho um destino, eu creio lá Aguardo a promessa De que Jesus vem me buscar Aguardo a promessa De que Jesus vem me buscar Me sustentou, me amparou Com seu abraço acolhedor Não me deixou, não me esqueceu Eu nunca mereci Minha esperança em meu caos Na escuridão, meu farol Se eu estou aqui É porque Cristo nunca fez isso de mim Sua voz é meu alento A graça é o meu sustento A sua paz é o último Perceba todo entendimento Seu amor é tão constante Seu perdão a todo instante Me ergue pra recomeçar Me ergue pra recomeçar Me ergue pra recomeçar Me ergue pra recomeçar Não me deixou Não me deixou Não me esqueceu Não me deixou Não me deixou Seu perdão a todo instante Me ergue pra recomeçar Eu não deixou Seu amor é tão grande Eu não deixou Eu não deixou Com todo o seu século Seu amor é tão constante Seu perdão a todo instante Me ergue pra recomeçar Sua voz é meu alento Sua graça é o meu sustento A sua paz dentro de mim Recebe todo entendimento Seu amor é tão constante Seu perdão a todo instante Me ergue pra recomeçar Seu amor é tão constante Seu perdão a todo instante Não vou levar a minha cruz Adora o Senhor E te seguir Jesus A presença de Deus é algo grande aqui Não vou viver Seja cheio do Espírito Santo Cheio do poder e amor Eu vou viver pra Ti A mensagem mais bela com Cristo Foi a mensagem de Cristo Se entregando por mim Fiel a Ti Fiel a Ti Jesus Serei até o fim Fiel a Ti Fiel a Ti Fiel a Ti Olha que profundo é a letra dessa busca. Nós somos cristãos, porque nós somos seguidores de todos. Eu vou viver mais para mim, eu vou viver para ti. A mensagem mais bela que ouviu, foi a mensagem de Cristo, se entregando por mim, por mim e por ti. Fiel a ti, Jesus, serei até o fim. Não me envergonharei de dizer que tu és meu Deus. Fiel a ti. Fiel a ti, eu serei fiel até o fim. Fiel a ti, eu serei fiel até o fim. Também me envergonharei de dizer que tu és meu Deus. Olha a mensagem mais linda, olha. A mensagem mais bela que ouviu, foi a mensagem de Cristo, se entregando por mim. Essa música agora vocês conhecem. Se eu ouviu, foi a mensagem mais linda. Se eu ouviu, foi a mensagem mais linda. É morro, eu vou provar. Revolrei, eu tomei minha luz. É morro, eu vou provar. Se eu ouviu, foi a mensagem mais linda. Se eu ouviu, foi a mensagem mais linda. Se eu ouviu, foi a mensagem mais linda. 究ão... Se eu ouviu, foi a mensagem mais linda. Se eu ouviu, foi a mensagem mais linda. Se eu ouviu, foi a mensagem mais linda. Amém